Bem-vindos à introdução... Não, vou começar de novo. Bem-vindos à Economia Brasileira, aula 5. Hoje, Economia dos Custos de Transação. Então, é isso que vamos fazer hoje. Hoje, também, nós temos a nossa primeira apresentação. Vamos ter um trabalho sendo apresentado e debatido. Então, acho que o timing vai ser, primeiro, eu vou falar sobre custos de transação, os 45 minutos, depois a apresentação. Uma outra coisa que eu queria fazer, antes de começar, eu tinha falado na primeira aula que a gente faria aquele negócio de as pessoas se apresentarem. O problema é que tem bastante gente, não dá para fazer. Eu resolvi fazer da seguinte forma. Cada aula, cinco pessoas vão fazer. Eu acho isso importante, porque, um, para mim, é importante para eu saber, um pouco mais de quem está aí, eu vejo os nomes das pessoas na tela, de vez em quando, alguém liga a câmera ou não, mas é uma coisa que a gente perde a não ter aula presencial. Então, eu acho que é bom para mim e também para vocês. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou falar, eu vou seguir a lista. Então, a gente faz cinco pessoas hoje, porque, se não, sabe, ficar uma hora aqui também não dá. Então, eu vou pela lista e cada aula a gente faz. Então, nessa aqui, talvez as pessoas não estejam aqui. Eu vou pela aula de alfabética. E, se não tiverem, não tem problema, eu marco aqui, depois, no dia que tiverem, faz. A gente faz cinco pessoas hoje. E a ideia é o seguinte, é basicamente você dizer, fala seu nome. Alguém falou que está travando. Deixa eu tentar mudar aqui. Aqui está certinho. Aqui está normal, professor. Aqui também tudo certo. Então, está bom. Mas, obrigado pelo aviso, de qualquer jeito. É bom, eu tenho dois canais de internet. Às vezes, um fica ruim, eu posso mudar para o outro. Então, é assim, você fala nome. Qualquer coisa que você acha que pode ser de interesse para a gente. Em particular, eu queria ver o seguinte. Onde que você fez graduação? Se você é economista, eu sei que tem alguns que não são economistas. Economista, direito, engenheiro, seja lá o que for. Qualquer coisa, assim, do seu passado acadêmico. Onde que você fez? Se você é mestrado, doutorado. E se é da economia da UNB, qual dos campos, se é meio ambiente, se é cada um, qual a economia aplicada, seja lá o que for. E talvez, sei lá, qualquer outra coisa que você acha que possa ser interessante. Por exemplo, qual o seu interesse? A ideia não é falar muito, que não dá para usar muito tempo com isso, mas você tem interesse em micro, ou em economia do trabalho, ou então em economia política, qualquer coisa assim. Então, eu vou falar aqui, se a pessoa estiver aqui, a gente vai, se não, se não pula direto para a outra. Eu tenho que compartilhar alguma coisa aqui, deixa eu ver, acho que não. Então, Adrilei Santos Santana. Olá, professora, boa tarde, pessoal. Consegue me escutar? Sim. Bem, meu nome é Adriele, eu sou economista de formação pela Universidade Estadual de Santa Cruz, em Leos, na Bahia. Eu também fiz mestrado em Economia Regional e Políticas Públicas, na mesma universidade. E agora eu tomo doutorado de Economia da UNB, na linha de pesquisa de Economia Ambiental. E meu interesse de pesquisa é a influência da qualidade institucional e a qualidade do governo sobre indicadores ambientais. Então, eu tenho trabalhado ultimamente com indicadores de qualidade institucional dos municípios do Brasil. Ok, obrigado. O próximo, Alexandro Barreto Góes. Oi, professor. Acabei de entrar, só ouvi meu nome, eu estou sem contextualização. Tá, desculpa, é justamente que eu estava perguntando cadê o Alexandro? Não, brincadeira. Olha eu aqui, professor, presente. Não é isso não, a gente está fazendo aquele negócio de se apresentar. Eu vou fazer cinco alunos por aula e você, pela ordem alfabética, é o segundo. Então, é só você se dizer o que você estudou, quais são os seus interesses, mestrado, doutorado, etc. Bom, eu sou o Alexandro, muitos me chamam de Alex, aí pode ficar à vontade, como quiser queira chamar. Eu sou graduado em Ciências Contábeis, fiz o mestrado em Economia aqui na UNB. A graduação eu fiz na Universidade Federal de Sergipe, logo depois eu vim para Brasília. E aí, aqui eu fiz o mestrado em Economia na linha de Defesa, um projeto que teve junto com o MD em 2017 ou 2018. É um mestrado profissional. E no ano seguinte fiz algumas disciplinas como aluno especial e na seleção de 2020, né, entrei, aliás, 19, né, entrando como aluno regular em 2020, no doutorado em Economia na linha de Meio Ambiente, Economia do Meio Ambiente. Minha área de pesquisa no mestrado foi falando sobre orçamento público e as questões que envolvem despesas sigilosas, evidenciando algumas questões econômicas envolvidas quanto a isso, né, a simetria da informação e essa disponibilização quanto a falha de governo possível nesse tipo de despesa. E agora no doutorado eu estou estudando o produto interno bruto verde, que aí é trazer sobre uma outra perspectiva o produto interno bruto, né, que nós temos atualmente, mas ele não retrata uma informação quanto ao patrimônio ecológico nacional. Então a ideia é trazer uma moldura conceitual que consiga contribuir para o cálculo do PIB verde, que desde 2017 já tem uma legislação federal que diz que nós devemos, o Brasil, né, deve emitir esse produto interno verde, né, que está a cargo do IBGE. E até o momento ainda não tem isso pronto, mas eles têm estudos em andamento para isso. Ok. Obrigado. Outro próximo, Bernardo Mafra Mendes. Talvez não esteja aqui agora. Ah, eu chamo ele outro dia. Deixa eu marcar aqui quem... Eu peço desculpa, se chegou a me chamar, a internet estava caindo, eu olho alfabética, meu nome é Alain. Ah, Alain, deixa eu ver aqui. Não sei se... Você não está na minha lista, você é aluno especial? Não, eu sou aluno regular, acontece que eu tive um problema aí na matrícula, eu fiz a matrícula depois das disciplinas. Tá, tá bom. Então, vai em frente, Alain, eu vou botar você aqui na minha lista. Tá, beleza. Eu sou formado em engenharia civil, lá na faculdade de Alagoas. Sou aluno regulado do mestrado, né? Estarei entrando agora no terceiro período. Eu já comecei a linha de pesquisa, mas ainda está muito iniciante, assim, porque essa dificuldade aí da pandemia está um pouco mais complicada, essa parte de orientação, de pesquisa e tal. Mas, assim, é alguma coisa já com análise de discursos políticos, alguma coisa nesse sentido, alguma ferramenta de programação que faça uma análise dos discursos dos senadores ou dos deputados para interpretar o posicionamento político. Mais ou menos nessa linha, mas ainda está engateando, ainda vivemos assim. Ótimo. Deixa, eu não sei se você sabe, tem um ex-aluno de economia brasileira, o Felipe Carneiro, que fez exatamente isso, discursos, você sabe? Ah, então tá bom. Inclusive, a gente está fazendo a revisão desse trabalho e está quase aceito numa revista. Então, ótimo. Excelente. Então, é... O Bernardo Mafa, está aí? Não, né? Então, tá. É Caio Oliveira Dantas. Também não, né? Estou aqui, estou aqui. Eu estava tendo uma dificuldade com o antivírus aqui para ligar a câmera. Então, vai lá. Eu sou o Caio, eu fiz... Sou economista, fiz a graduação na USP, da capital, e estou no mestrado agora, segundo ano. E minha linha de pesquisa é macro... Assim, a área de pesquisa é macro novo keynesiano. Estou trabalhando com o professor Joaquim. Ok. Obrigado. E vamos a mais uma pessoa ainda hoje. É o Cícero Rodrigues. de Mello Filho. Acho que não está aí. Cláudia Raquel Rocha Eirado. Oi, professor. Deixa eu tentar ligar aqui a minha câmera. Boa tarde, eu sou a Cláudia. Eu sou aluna do doutorado na área de economia aplicada. Minha graduação é em estatística. Meu mestrado é em probabilidade estatística. Trabalhei muito tempo na área de finanças com análise de risco. E minha área de pesquisa hoje é a aplicação de inteligência artificial, o NLP, processamento natural de linguagem, para avaliar o impacto de notícias no valor das empresas, o risco da notícia em termos de impacto no valor financeiro das empresas. É isso. Ótimo. Obrigado. Eu só vou fazer esse símbolo. Professor, o Bernardo, ele mandou uma mensagem aqui, e parece que quando você chamou ele, ele abriu a câmera, e o Tim estravou, e agora ele está pedindo para entrar de novo. Ah, desculpa. Ele precisa ser admitido. Eu não tinha visto aqui. Mas a Débora também. É chato, antes a Zoom deixava entrar automaticamente, um monte de gente aparecia pelado nas aulas dos outros, eles pararam com isso, mas aí é difícil, porque eu nem sempre vejo quando alguém enxerga. Então, é... Bom, se o Bernardo entrou aí, você fica para a próxima vez. A gente já fez cinco, não tem problema. Eu fui ligar a câmera e o meu Zoom crashou, travou total, enfim. Vou ouvir você no chão, eu estava aqui. Não tem problema. Aí você fica para a próxima vez, aí você já sabe. Eu peguei vocês de surpresa com isso, então, se tiveram que pentear o cabelo rapidinho e se vestir, sei lá. Mas eu devia ter avisado, de fato. Em todo caso, a gente faz isso. É bom para a gente ter uma noção dos colegas. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Ah, vamos ver onde é que a gente está no programa. Então, primeiro, sempre bom. Então, hoje, o que impede eficiência de ser restabelecida? Custo de transação, essa é a aula de hoje. Custo de transação, na verdade, não é... Faz parte do COOS, faz parte de instituições. Essa parte inicial é tudo meio junta, então, a gente está... É mais subsessões da mesma coisa. Mas vamos ver curso de transação. Tem a apresentação desse trabalho aqui, com a série Alencar. E quem vai apresentar? Tiago Trafani e Alain Roseno e o debatedor Luiz Guilherme Haas. E tivemos uma pessoa que fez comentários sobre isso, então, talvez a Thais. Talvez a Thais queira também participar no debate disso. Tá, aí o que vai ser a próxima aula? A próxima aula vai ser instituições, então, vai ser as próximas três aulas, provavelmente. Lembre-se que instituições, no começo dessa disciplina, ela era só instituições. Esse era o ponto da disciplina, era argumentar para economistas que instituições faz parte da maioria das explicações das questões que a gente tem em economia. Mas aí foi crescendo. E instituições já foi meio que absorvido, já foi... Todo mundo aceita que instituições são importantes. Então, a primeira aula de instituições vai ser só, assim, geral. Vamos pegar várias definições. A gente não vai entrar em grandes detalhes, eu acho que instituições também é daquelas coisas que a gente pensa assim, vamos definir, fazer os conceitos todos. Acho que a gente aprende muito mais instituições vendo trabalhos que usam instituições. Mas eu vou pegar um pouquinho histórico dessa literatura, de diferentes arcabouços. Aí, na segunda aula, vamos ver esse livro aqui do Violence and Social Orders, do North Wallace e Weingart, de 2009, que é uma aplicação, já é mais adiante na trajetória do North, o North que é sempre a gente socia o nome dele com essa história de instituições. Eu botei esse link aí, que é um livro. Eu tenho um pouquinho de medo de fazer isso, porque eu acho que isso é de algum lugar da USP, algum professor da USP, talvez seja postulado. Então, isso está apoiando na internet. Eu não sei se eu posso fazer isso ou não, colocar lá ou não. Em todo caso, alguém entrou em contato comigo e perguntou, mas é para a gente ler o livro inteiro? Como é que é esse negócio? O ideal seria ler o livro inteiro, mas eu realmente acho difícil fazer isso. Então, eu botei aqui, eu botei um ou, eu botei uma versão do Douglas North, um paper, onde ele deve resumir isso aqui. E tem também versões, o Weingart também tem umas duas ou três versões, ou seja, o livro condensado em um capítulo, o Wallace também tem. Então, a ideia é pegar o arcabouço central deles, que é bem interessante. E aí, na terceira aula, que daí seria, então, na terça-feira da semana... Não, a próxima aula é quinta, daí terça-feira da semana que vem, aí vamos fazer a nossa sessão Acemoglu e Robinson. Então, a sessão Acemoglu e Robinson vai ter... Vários de vocês já puseram os nomes para essas sessões rápidas, Egg Timer, apresentação relâmpago do Acemoglu e Robinson. Quem ainda não fez e está procurando, talvez queira pegar um paper do Acemoglu e Robinson. Eu botei a página do Acemoglu aqui. É uma coisa que vale a pena ver, só porque é tão divertida. Entra num dia, e aí entra no dia seguinte, para você ver. Além de disponibilizar tudo, de um dia para o outro, já tem paper novo. Sobrou 10 minutos para ele, ele escreveu um paper novo. Então, é bem interessante. E lá você pode, talvez, escolher um mais recente. Eu estou pegando aqui, a maioria que eu botei aqui, é dessa safra de 2001 a 2012, quando eles lançaram o Why Nations Fail, onde eles estavam argumentando vários aspectos diferentes de instituições, mas tem várias coisas posteriores. Hoje ele já está mais na linha, quer dizer, uma das coisas é de cultura, de argumentar que cultura coevolui com instituições. Três semanas atrás, ele lançou um trabalho sobre isso, que a gente, inclusive, vai ver quando chegar na parte de cultura. Professor, desculpa, travou aqui. Na próxima aula, quais desses papers aqui vão precisar ser apresentados? Ou ainda não? Na próxima aula, não. Porque na próxima aula vai ser só, eu vou dar o pano de fundo todo de instituições, então eu vou usar o capítulo 1 do nosso livro de Organizational Analysis and Institution, Organizational and Institutional Analysis, é o capítulo 1. Tem também o paper, quando você ganha um prêmio Nobel, você ganha de, eles pedem, eles pedem que você escreva um paper especial para o Journal of Economic Perspectives. e esse do norte, chama-se simplesmente Institutions, lá em 91, esse foi muito lido, porque as pessoas daí leem, né? A gente nem ouviu falar dele, aí quer saber o que é, está lá, em vez de ler o livro dele. Então, vai ser isso na próxima aula. Então, não tem apresentação na próxima aula, e nem na subsequente, mas aí, depois disso, vai ter uma aula só de apresentações de Asimovil Robles. Professor, você já falou a respeito do debate, da parte dos artigos, mas o Egg Timer, ele pode durar quanto tempo, essa sessão? O debate, o debatedor hoje, por exemplo? Não, no dia do Egg Timer. Ah, é mais ou menos a mesma coisa. O debate, geralmente, uma pergunta, um comentário. Então, eu pensaria, assim, uns três, dois a cinco minutos, no máximo. Depende do... É fazer perguntas, que nem em conferências, as pessoas não têm muita paciência para ficar ouvindo, né? Perguntas, porque a conferência é tudo meio rápido, assim. Então, tem que ser uma pergunta concisa e direta, não é muito para elaborar. Não, dois minutos, talvez, dois minutos, três minutos. E depois pode ter resposta, né? A pessoa pode responder, depois você pode dar uma réplica aqui. Professor? Na aula de Assemogo Robinson, vai ser um dos papers apresentados por você e mais três Egg Timers, é isso? É, eu só vou fazer, assim, uma breve introdução de uns 10, 15 minutos do acaboço central deles. Talvez nem faça, talvez eu faça nas aulas anteriores. E aí vai ter, assim, eu estou pensando de umas cinco ou seis apresentações, e se precisar mais, daí na próxima aula a gente faz. Certo, obrigado. Então, deixa eu compartilhar aqui. Tá bom, aí. Economia de Custos de Transação, quem é o pai disso, na verdade, é o Ronald Coase, o trabalho que eu mencionei dele antes, The Nature of the Firm, exatamente sobre isso. E a gente vai aplicar, mas a gente associa muito com o nome do Oliver Williamson, que daí ele ganhou o prêmio Nobel também por essa área, ele morreu recentemente, acho que uns dois, três anos atrás. mas tem vários outros, tem várias outras, vou até mencionar várias outras linhas de Custos de Transação, e a gente, eu sempre associo um pouco com a ideia em Física, quando você aprende Física, você aprende sem Custos de Fricção, você vai ter balística, se der um tiro de um canhão, aí você pode calcular com as fórmulas aonde vai cair a bala, mas você sempre faz a premissa de que não tem custo de fricção. Então, o custo de transação é mais ou menos isso, só que talvez seja mais consequente em economia. Então, é meio surpreendente que demorou tanto para economistas realmente usarem isso, mas isso também aqui já está aceito, isso aqui, é uma coisa que já faz parte do kit instrumental do economista, especialmente gente que trabalha com organização industrial, e que trabalha, por exemplo, quem trabalha no CAD, é comum vários economistas ir para no CAD, é muito útil isso para aquele tipo de análise, análise de mercado, de concentração, esse tipo de coisa, bem mais útil do que a organização industrial que eu aprendi no meu doutorado. No meu doutorado, eu fiz uma das minhas linhas, uma das minhas fields, que chama, quando você faz os seus, os exames qualifying, aí eles falam assim, agora você tem que escolher três linhas de pesquisa, três fields, um dos meus era organização industrial, mas lá era do estilo, basicamente, uma função de produção. A firma, o que é uma firma? Uma firma é Y igual a F de X. Tem sumo, sai um produto, e a firma é meio que uma caixa preta. É uma, você não vê o que acontece dentro, você tem as propriedades, ela é homogênea, monotônica, etc., mas não era muito útil aquilo, e a economia dos custos de transações é muito útil, e eu vou dar, inclusive, vários jeitos, inclusive o pessoal de direito acaba trabalhando bastante com isso. Qual que é a principal mensagem? Eu resolvi começar com poesia, legal começar com poesia, essa poesia de um padre, lá no século XIX, um padre desses, fazia parte, acho que, da linha romântica, do Byron e Keats, e eu nunca entendo muito bem poesias, mas essa aqui, eu gosto principalmente dessa primeira frase, é, glory be to God for dappled things, aqui de águas que é dappled, dappled quer dizer que não é liso, que é manchado, que é diverso, que tem variedade, né, e peed, do título, peed beauty, eu fui olhar hoje para ver o que é peed, peed é, que não é uma cor só, que são várias cores, então, é uma, é dando glória a Deus pela diversidade do mundo, do mundo ser tão diverso, o que que eu tô, por que que eu botei isso na economia de custos de transação, é porque esse é o principal resultado de economia de custos de transação, que o mundo é incrivelmente diverso, aqui eu não tô falando diverso, assim, as pessoas são diversas, e as ideias são diversas, os países são diversas, mas as formas organizacionais, o mundo se organiza, a economia se organiza, de maneiras incrivelmente diversas, muito mais diversas, se você pegar a economia tradicional, essa que eu falei do Y, igual a FX, e é isso que é uma firma, geralmente o resultado é só, ou não faz diferença a organização, ou existe só uma forma organizacional que é melhor, e é dada por uma função, então, eu não consigo me lembrar onde que eu tinha essa frase, mas o que você olha o mundo real, você vê uma rica e variada tapestry, né, de formas organizacionais, para convencer vocês disso, também não me lembro de onde que eu peguei, mas olha só, essa, essa, é uma lista de formas que seres humanos, buscando os seus interesses, buscando fazer economia, troca, se organizam, tanto para fazer política, como para fazer economia, então, tem monarcas, tem reinos, né, igreja, é um jeito, de forma organizacional, tem o Estado federativo, composto de vários estados, aí tem que ter, então, você está organizando um país em forma de estados, aí cada ente federativo tem determinados poderes e determinados direitos, mas também se organiza-se em comunidades, comunidades a níveis regionais, níveis locais, e se você leu, está escrito, tem várias outras formas, dentro de cada um desses tem várias formas de se organizar, fregueses, consumidores e clientes se organizam em diversas formas, em associações, self-help societies, associações cooperativas, associações agrícolas, associações de poupança, tem, organizam em forma de clubes que tem membros, caridades e sindicatos e, tipo, corecons e OABs da vida, essas coisas todas, fornecedores se organizam em várias formas diferentes, empregados, tem algumas firmas que são de donos do capital, mas tem firmas que pertencem aos empregados, companhias públicas, bolsas, firmas que não são em bolsas, firmas familiares, companhias estatais, e todo tipo de companhia privada, partly owned, subsidiaries, private equity, joint ventures, franchises, e partnerships, trust cooperatives, várias outras coisas, ministérios, departamentos, ONGs, ONGs estrangeiras, ONGs nacionais, entidades corporativas, self-government social organizations, firmas familiares, firmas compostas de uma pessoa só, etc. Então, para que tudo isso? Para mostrar que, assim, o mundo se organiza de várias formas diferentes. E a gente queria ter uma explicação para isso. O que está determinando isso? Você pode dizer, ah, isso vem de, as pessoas são diferentes, têm preferências diferentes. Então, talvez sim, talvez não, ou essa diferença vem de onde? Vem de culturas, culturas diferentes. Mas o economista pensaria, mas espera aí, mas não pode ser só cultural isso aqui, porque, geralmente, você tem problemas a ser resolvido, tem restrições de tudo quanto é tipo, e se tem uma solução que é melhor do que outras, então, não se esperaria ver uma consolidação na direção de menos formas organizacionais. Então, é isso que a gente quer explicar. Aqui, antes de chegar na parte de economia dos custos de transação, deixa eu, eu quero mencionar esse livro aqui, esse é o livro do Gary Leipkamp, um livro muito bom, já, acho que é 1990 também, e é um livro, basicamente, é um livro, ele pega o teorema de Coase, e ele aplica o teorema de Coase em quatro áreas diferentes. minerais, terra federal, terra pública, cardumes, e poços de petróleo. E aí, o que ele tenta mostrar em cada um deles é o seguinte, que, os estudos de casa dele são todos nos Estados Unidos, as pessoas se organizam para explorar esses recursos naturais, nesse caso, e muitas vezes tem um jeito que é um jeito óbvio de se organizar, mas ele mostra como é difícil estabelecer os contratos para fazer aquilo ali. Ou seja, como o mundo não é um mundo coceano. Na verdade, dois dos exemplos deles são casos em que as pessoas conseguem contratar direitos de propriedade, fazem as trocas cocianas entre eles mesmos e conseguem explorar o recurso da maneira melhor possível. Ou seja, quem tem o direito de explorar o recurso nem sempre coincide com aquele que é capaz de fazer da melhor forma possível. Ou, pode dizer, a melhor forma de explorar envolve outras pessoas fazerem aquilo em vez daquele que é o dono de propriedade. Então, mas aí você diria assim, sim, mas tudo bem, vamos contratar. É meu? Você é capaz de explorar melhor do que eu? Então, entra um contrato com você, a gente faz o contrato, você explora, a gente divide os recursos. Então, uma negociação coceana. E o interessante é que ele mostra é como, às vezes, o que é o mais fácil não dá certo. Então, deixa eu só mencionar rapidamente os exemplos. Esse que eu gosto mais, inclusive, eu punho o paper original desse capítulo antes no... Era um dos papers que eram apresentados de tão bom que eu acho que ele é. Mas ele deixa bem clara essa ideia dos cursos de transação que existem, né? A capacidade de cursos de transação de dificultar coisas bastante óbvias. E um outro exemplo, só deixa eu mencionar, antes de mencionar esse aqui, o Bernardo Mafra, inclusive, que está falando hoje, no comentário dele, deu um outro exemplo desses, assim, de quando tem uma concessão do governo, alguém compra lá o direito de explorar alguma coisa do governo e você acharia que seria relativamente fácil você estabelecer as obrigações e os direitos que tem que fazer e como é difícil fazer. E, às vezes, no Brasil é muito comum, né? Eu ganho o leilão, eu pego o direito, aí eu começo a dizer que, ah, mas eu quero mudar o contrato, e uma vez que eu já estou lá, o governo acaba cedendo ou não e o que o Bernardo faz, ele é mencionar a ideia de um seguro, de um seguro, de um seguro que ele é garantir que eu vou cumprir o que eu disse que ele ia cumprir, mas como isso é um custo de transação, isso mostra como a dificuldade de contratar que gera esses custos de transação, às vezes, ao ponto de impedir, o negócio simplesmente não acontece. Então, esse caso é um caso bem interessante, isso é lá no Texas, nos Estados Unidos, vocês devem saber, o direito de propriedade a minerais debaixo do solo não é do Estado, que nem no Brasil, ele pertence a quem é dono da terra em cima. E, então, é impressionante você ver essa foto, ela está meio esticada assim, mas isso aqui é porque foi descoberto no Texas ali, um petróleo embaixo, só que o petróleo está num poço grandão assim, embaixo da terra de todo mundo, todo mundo no mesmo poço. Então, o que eles fazem, o que eles faziam é uma corrida para tirar o petróleo, porque você fura, começa a tirar, você quer tirar antes que seu vizinho tire, é um commons, a tragédia dos comuns. e aí, o principal problema é que se você tirar muito rápido, a pressão do petróleo cai e fica muito mais caro sair. Sem falar que você está fazendo uma duplicação do capital, uma N duplicação do capital, não precisava de tantas toas. E aí surgiu a ideia, muito óbvia, vamos se juntar, todos nós que estamos em cima do poço, a gente se junta, chama unitização, a gente faz um contrato entre todos nós, a gente fura com uma torre só, gasta só o capital necessário, otimiza a pressão para tirar na velocidade que otimiza a pressão, então a gente faz do jeito mais eficiente possível e aí, isso aqui, muito fácil, essa parte é toda fácil. E aí vai ter, você chega todo mundo numa mesa, tipo uma reunião de condomínio do poço e uma mala cheia de dinheiro em cima da mesa e aí diz, vamos dividir isso aqui. E aí, o que o paper do LiveCamp mostra, das unitizações tentadas nos Estados Unidos, o número ridiculamente pequeno funcionou, 5%, não me lembro o número, 3%, de todas foram tentadas e várias foram tentadas e a grande maioria deu racha, deu briga, separaram e voltaram a corrida ao posto de petróleo, duplicar capital e tudo mais. Qual a dificuldade? A dificuldade era simplesmente dizer, era só dividir o dinheiro, mas aí vem aquele negócio que cada um diz assim, ah, mas o meu, eu estava lá primeiro, mas a minha torre era maior do que a sua. Ah, você estava no cantinho onde a pressão é baixa, eu estava no meio onde a pressão é alta e só essas brigas tornavam a negociação incrivelmente difícil, os custos de transação incrivelmente difíceis e faziam o negócio despencar. O negócio, então, esse é um exemplo de fracasso em contratar para direitos e propriedades por causa dos custos de transação. Um outro exemplo que ele tinha era um, esse era um caso de sucesso, o oeste americano, a busca do ouro, a corrida ao ouro, os 49ers lá nos Estados Unidos, e eles chegaram lá, não tinha lei, não tinha nada, tinha esses campos de, esses garimpos, mas rapidamente emergiu leis, emergiu direitos e propriedades informais, porque não tinha, não tinha autoridade superior, e todo mundo tinha o revólver, só que todo mundo tinha o revólver, esse que era o negócio, havia a igualdade de violência e aí funcionou, funcionou muito bem, a história lá, que eles contam, a história da dor econômica lá, é que funcionou bem, então, esse é um caso em que funcionou bem, então, que conseguiram minimizar os custos de transação, fizeram as leis e as normas, mesmo sem autoridade superior capaz de impor isso e funcionou bem. água, aí tem um capítulo de água, não vou falar sobre água, mas água é um problema, até hoje é um problema muito grande lá na Califórnia e existe ganho, imensos ganhos de troca de cidades tipo Los Angeles comprarem direitos à água de fazendeiros, mas não conseguem fazer, tem brigas, tem contratos, tem desperdício, os direitos de propriedade, os custos de transação são tremendos. e cardumes também é um exemplo de fracasso. Ah, o outro exemplo de sucesso é esse de madeira. Olha essa foto, impressionante, isso é um rio, só que tem tanto, tanta árvore cortada no rio que você não vê o rio, mas nesse, o caso que ele conta é que conseguem, conseguiram lidar bem. bom, deixa eu pular tudo isso. Isso aqui eu só botei, eu ia sugerir, uma coisa que eu sugiro é uma ideia para uma pesquisa, é fazer o mesmo tipo de análise que ele fez para o ouro americano, para o ouro brasileiro, porque o ouro brasileiro é bem interessante. Se você ler Celso Furtado, ler o outro dessa época, havia mais ou menos a mesma coisa, você descobria o ouro, alguém descobria o ouro, imediatamente a coroa chegava, tinha um edital, convocava um monte de gente e já tinha umas regras prontas de quem tem direito ao primeiro lote, quem tem direito ao segundo, e eles distribuíam o resto de acordo com o número de escravos que você tinha, e era tudo muito detalhado, as regras, tudo muito detalhado, é bem DEMSETs mesmo, bem DEMSETs. Deixa de ter escassez quando tem ouro e surge uma demanda por regras, essas regras aparecem, é questão de ver se elas conseguem adaptar à medida que a escassez e os preços relativos vão mudando ou não. Botei até a Serra Pelada, seria interessante ver a Serra Pelada também, essas fotos impressionantes aí de Serra Pelada. Então, isso aqui vai ficar para depois. Então, vamos ver ver custos de transação. Então, a ideia aqui é pensar na ideia da... Deixa eu ver aqui. Esse aqui é o livro do Oliver Williamson. Eu, quando comecei a estudar instituições, eu fui perguntar para o meu orientador, que é o B. Olson, que depois eu fui escrever para ele, qual livros que eu devia ler se eu quisesse saber sobre instituições, e ele recomendou esse aqui, o Economic Institutions of Capitalism. Então, não é bem instituições, não é só instituições que têm uma visão mais abrangente de instituições, tem que ler Douglas North, tem que ler Ronald Goese também, mas, quando você fala economia dos custos de transação, é muito associado com isso, que é a organização de mercados, como é que mercado se organiza. Por isso, eu vou focar nisso. Existe também, é claro, custos de transação políticos, e esses são bastante importantes, e a gente vai ver esses em várias outras áreas que a gente vai olhar. Mas aqui é mais micro mesmo, do ponto de vista microeconômico, como é que as firmas se organizam. O Douglas North, bem antes disso aqui, isso aqui é 1970, alguma coisa, e o Douglas North, anos antes disso, ele já tinha se convencido que custos de transação eram importantes, tinha uma época, eu tentei até descobrir o nome do livro dele, porque eu não consigo me lembrar, não sei se é um livro, um paper em que ele decide, sim, eu quero quantificar os custos de transação da economia americana, para mostrar que eles são relevantes, eu quero quantificar. E ele, no final, chegou que daria, assim, mais ou menos 25% do PIB seria custo de transação, se eu não me engano. Mas não funcionou isso, porque você não pode fazer isso, o custo de transação não tem muito como quantificar, porque os custos, tem muito custo de transação, que é tão grande que as trocas que iriam acontecer, que poderiam acontecer, deixam de acontecer. Então, você vai dizer, vamos tentar listar todas as trocas que acontecem e ali a gente vê, vamos tentar medir o custo de transação em cada uma delas. Mas isso não adianta, tem custo de transação, é difícil até você especificar quais são os custos de transação e tem esses custos de transação que nunca se realizam de tão grandes que eles são. então é bem mais abstrato essa ideia de custo de transação. E eu resolvi fazer isso assim, eu vi, o Oliver Williamson tem um paper na, numa revista de sociologia, American Sociology Review, alguma coisa assim, e ele tem esse diagrama assim, então eu peguei isso aqui, mas elaborei, eu fiz umas variantes em cima disso. Então, o que você tem? Suponha, a gente quer saber essa linha vermelha, ela define onde é que está a firma, ela é fronteira entre a firma e o mercado. Essa é aquela grande ideia do Ronald Coase lá em 1937, quando ele viajou para os Estados Unidos, jovem, ainda jovem demais para entrar no doutorado, sobre um ano ele foi lá, visitou umas fábricas de automóvel, e aí ele viu que algumas fábricas incluíam dentro da firma estágios da produção que outras fábricas não incluíam, elas compravam aquilo já feito. E aí a ideia é por que a fronteira entre o mercado e a firma é onde é? É uma questão cultural? É aleatório? Preferências individuais do dono da empresa? O que é? E a conclusão dele que é custos de transação. É o custo de usar o mercado versus o custo de usar uma firma. Você está comparando esses dois custos e você vai minimizar os custos gerais. Então, vamos lá, vamos ver se o que eu fiz faz sentido. Então, eu vou ter primeiro uma firma clássica. Uma firma clássica seria assim. Suponha que tem três estágios de produção. O primeiro estágio eles montam um determinado peça, depois o outro, depois no terceiro juntam tudo. Os insumos são comprados fora da firma. Então, o ferro, os pneus, sei lá, os insumos crus. E tem componentes também. Então, ele diferenciou entre componentes, você pode comprar componentes, então, componentes comprados. você está fazendo automóveis, você quer um carburador ou sei lá, uma peça do carro, você pode comprar e tem firmas que fazem aquilo ali e eles vendem para várias outras fábricas também ou você pode fazer o componente, a própria firma pode fazer. Quando está tracejado assim, é porque ele não está fazendo. então, nessa firma clássica, os componentes, talvez, 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 está aqui dentro. Digamos, a produção não envolve componentes, ele compra os insumos, ele mesmo faz aqui dentro da firma e ele distribui, não é ele mesmo que distribui, ele vende para varejistas e para atacadistas que vendem aquilo ali. E, vocês vão ver como é que isso vai variar aqui. Aqui, o que pode acontecer, uma primeira variante podia ser que a firma é dona dos insumos. Então, eu sou uma fábrica de extrato de tomate, eu posso comprar tomate de fazendeiros ou eu posso eu mesmo plantar os tomates. Então, aqui ele planta os próprios tomates. E o que vai determinar isso? Seriam várias coisas, mas podiam ser a ver com os custos de transação. E o primeiro jeito de pensar isso é o seguinte, se o tomate que você compra é qualquer tomate, é um tomate bem padrão, então, talvez seja melhor se fazer isso aqui. Se você comprar o tomate de fazendeiros, porque eles têm escala, eles vão plantar muito mais do que você, tem experiência com aquilo ali. mas se o seu santo de tomate é especial, justamente que é um tomate bem diferente, é um tomate e tem que plantar ele, tocar música clássica para ele, para ele ficar mais gostoso, então, talvez você queira fazer essa integração vertical aí. Claro que você poderia tentar comprar esse mesmo tomate no mercado, talvez tivesse a venda, mas a ideia é que surgiria o custo de transação, ou seja, vários, eu quero chamar de hazards, hazards, vários períodos. É um contrato, eu poderia fazer o contrato com você, mas tem muitas coisas que podem, a gente vai ver exemplos daqui a pouco, que podem fazer o contrato dar errado. Então, se o custo de transação é mais alto, eu vou estender a fronteira da firma aqui, seria um exemplo. Aqui, ele estendeu para frente também, tem a montante, a juzante, eu nunca sei qual que é a montante juzante, então aqui, forward integration, ele está, integrou para distribuição. Então, isso é muito comum quando é máquinas mais complexas. Um exemplo, tem um caso clássico da antitruste americana, que é a bicicleta Schwinn. Schwinn é uma bicicleta, tipo a calóia americana, e ela, em algum momento, ela decidiu que só ia vender a bicicleta dela nas lojas dela, ela ia ter a loja dela e a Sears, não sei se você lembra, a Sears era a loja de departamentos normais, ficou, por que a gente não pode vender essa bicicleta? e todo mundo achou que era uma questão de monopólio, eles queriam fazer monopólio para manter o preço mais alto. E se eu não me engano, esse foi um caso famoso no judiciário americano, eles ganharam porque eles argumentavam que como a bicicleta, naquela época, a bicicleta era uma coisa mais frágil, e a deles era especial e tinha marcha, sei lá, a loja deles, o vendedor já mostrava como é que funcionava. Tinha isso com máquina de costura também, onde você precisa mostrar e ter essa relação específica, o vendedor da Sears não ia dar bom. Então, aqui estendeu para frente, estendeu para trás, e aqui, aqui então, esse exemplo de integração vertical, aqui, aqui eu mudei o tracejado, os componentes para o estágio 1, eles compravam no mercado, os componentes do estágio 3 compravam no mercado, mas os componentes do estágio 2, eles resolveram produzir, eu acho que o que eu tinha em mente aqui, eles compraram a firma que produzia, tinha uma firma que produzia, eles podiam comprar dessa firma, mas aí, isso gerava vários tipos de perigo, sabe, para a firma, porque a firma ia ter que mudar seu processo produtivo para atender essa fábrica especial, então, ela estava refém do cliente dela e a fábrica ia estar refém do produtor de componente porque esse produtor agora ia ter as especificações deles e ele também podia aumentar o preço depois, quebrar o contrato, aumentar o preço, então, decidiram os custos de transação, os perigos, os results são tão grandes que eu vou comprar essa firma, eu compro ela e ela faz parte agora, eu estendi a fronteira da firma. Então, cada vez que muda essa linha vermelha, está mudando a organização e aí você está tendo fábricas, firmas diferentes, organizadas de formas diferentes, alguns fazendo seus próprios insumos, alguns fazendo sua própria distribuição, alguns fazendo um componente e o outro ou não, isso se estende desde a questão acionária, de quem é dono, de a questão trabalhista, de quem você contrata numa base funcionário permanente, quem que você contrata como terceirizado, todas essas coisas, franchise, onde a tecnologia é da própria firma ou a tecnologia é contratada de fora de outra, então, todas essas coisas estão sendo, dão muitas margens para variações, você está tendo aquele rich tapestry of organizational designs emergindo e o que está causando isso são os custos de transação. Então, quem estuda custos de transação, o que você faz na vida é isso, você olha o mundo real, você vê algumas coisas, algumas pessoas podem ter medo, olha, isso aí deve ser monopólio, isso aí é tentativa de explorar, isso aí é irracionalidade, sabe, isso não está certo se organizar assim e o cara de custo, isso é exploração, alguém que estuda custos de transação diz, não, antes de eu pular essas conclusões, essas explicações, exploração, é monopólio, é irracionalidade, deixa eu ver se não tem uma explicação via custos de transação, e, às vezes, acho que geralmente tem. e aqui o caso é o que o Coase botou aquela ideia, não existe firma, não existe firma, só existe um nexo de contratos, tem gente que produz insumos, tem gente que faz o primeiro estágio e outras pessoas diferentes que fazem o estágio 2, estágio 3, e cada um faz aquilo ali, não tem nem coordenador central, só que cada um vende um para o outro e isso é o mundo cociano, no mundo cociano isso poderia funcionar, da mesma forma que no mundo cociano poderia funcionar uma firma só, o mundo é uma firma só e todo mundo obedece as hierarquias dentro da firma. Provavelmente, isso aqui não existe, porque isso aqui presume que não tenha custos de transação e sempre vai ter algum custo de transação. Tá, aí nessa literatura de custos de transação, o que que determina, que tipos de custos de transação que existem, quais são as características das ações que a firma faz, dos contratos, as características dos contratos que a firma faz que gerariam os custos de transação. Os três, os tradicionais são esses três de baixo, frequência, o principal é o asset specificity, a especificidade de ativos e também a incerteza. Eu vou falar um pouquinho sobre esses três. Aí eu fiz essa comparação aqui, uma das grandes perguntas que você faz é essa, quando que uma firma vai fazer integração vertical? Integração vertical é basicamente o que eu descrevi antes, ela vai deixar de comprar no mercado, que é o que ela está fazendo, essa peça dois aqui, ela vai, aqui ela está comprando no mercado, a peça que ela precisa para o estágio dois, e aqui ela vai decidir não comprar mais no mercado e em vez produzir dentro da firma. Ou ela mesmo vai produzir, ou ela vai comprar a firma que faz e aí é como se ela está produzindo dentro. Isso é a integração vertical. De novo, muita gente, quando vê isso, fica assustada, está dizendo que a firma está crescendo, isso é monopólio, isso é tentativa de gerar monopólio, mas a ideia é que pode ter boas explicações de custo de transação. A principal delas é essa aqui, a especificidade de ativos, é que se a peça que a firma precisa é uma peça muito padrão, é um parafuso, ou sei lá, uma peça que várias outras firmas usam, então é melhor usar o mercado, porque o mercado tem escala, o mercado tem competição, o mercado está sempre se adaptando, e o mercado, se for um mercado competitivo, o preço daquela peça vai estar bem baixa, a firma não conseguiria produzir tão barato assim. Mas, se tiver especificidade de ativos, então ela não quer um parafuso, ela quer um parafuso que a cabeça é diferente e roda na direção contrária e é feito de uma liga diferente, e nenhuma firma faz aquilo, aí, claro, ela pode ir para o mercado e chegar a dizer, vamos fazer um contrato, eu tenho a especificação, você faz esse parafuso diferente para mim, quanto que você cobra, mas no momento que você faz isso, surgem os hazards, o monopólio bilateral que eu falei, no momento que você fecha isso, um está refém do outro, e essa ideia de hold up também, uma vez que fechou o contrato, agora eu vou querer renegociar o contrato, não pode, mas eu prevejo que você vai ver que é melhor você renegociar comigo do que tentar mudar ou me levar para a justiça e é muito comum acontecer isso. Frequência também, se for uma relação repetida muitas vezes, então, talvez valha a pena eu integrar verticalmente. E a quantidade de incerteza, se for um contrato muito certo, muito fácil, fácil de verificar e de visualizar e de arbitrar aquilo ali, então, eu compro no mercado, se não, você tem problemas de assimetria de formação, perigo moral, seleção adversa, talvez, são todos cursos de transação, tipos de cursos de transação, talvez seja mais barato eu fazer dentro da firma, talvez vai ter um custo maior, mas eu me livro desses perigos. Então, no capítulo, do nosso livro tem dois exemplos, eu só vou mencionar que a gente já está avançando aqui, um é esse, a General Motors, lá em 1919, do Instituto Automobilístico americano, começando, e o, como é que chama, o chassis, ela tinha um chassis muito específico que ela mudou, um chassis interiço, que ela comprava da Fisher Body, que é uma outra empresa, que ela comprava, e aí ela fechou um contrato todo especial, dizendo, olha Fisher, eu queria que se fizesse o chassis específico para mim, aqui, então, fizeram exatamente aquilo, entraram numa relação sujeita a esses perigos, e os perigos realmente vieram pegar, a Fisher começou, a venda dos carros da GM foi muito maior, e aí a Fisher aproveitou e disse, então eu quero, vou querer algumas concessões aqui no contrato, quero mudar, e aí devagarzinho o que a GM fez foi, eventualmente comprou a ficha, já viu que tinha muitos custos de transação, muitas coisas inesperadas acontecendo com aquele contrato, e sempre tem, sempre tem algumas coisas inesperadas, nesse caso eu tinha muito mais, e aí a GM comprou aquilo ali, então, tipo exemplo desses de integração vertical. então, o Williamson, ele tem esse gráfico aqui, aqui é meio, quer dizer, falta, não sei o quão útil isso aqui é, mas o que você tem aqui, a especificidade de ativos, aqui, a especificidade de ativos, então, se o que, e aqui, essa linha aqui é o custo, é quão mais, quão maior é o custo de produzir na firma, não está aparecendo, ah, sim, desculpa, não apareceu, devia ter um negócio escrito aqui, bom, deixa eu falar, o quão mais caro é produzir dentro da firma do que produzir no mercado, os custos de produção, então, é sempre mais barato no mercado, mesmo com muita, muita especificidade de ativos, do jeito que ele desenhou aqui, ele está supondo, é sempre mais barato comprar no mercado do que na firma, mas, então, se tem baixa especificidade, é bem mais, é mais, mais caro, essa diferença entre comprar no mercado, produzir na firma ou no mercado, se tem alta especificidade, essa é a diferença, e essa aqui é o custo de governança, é o custo, é os custos de transação, os custos de fechar esses contratos todos, então, se você produzir dentro da firma, você vai encorrer esses custos de produção maiores, mas também tem um outro lado da moeda, que é os custos de governança, então, se tem baixa especificidade de ativo, os custos de governança na firma são maiores do que no mercado, chega um ponto que no mercado é maior do que na firma, e ao que interessa é a soma dos dois, então, você pega a soma dos dois e aí você diz assim, se você está produzindo alguma coisa que tem especificidade alta, então, opte pelo mercado, o mercado vai dar, vai dar, desculpa, falei o contrário, se você, uma coisa que tem especificidade alta, você se produz na firma, porque tem especificidade justamente vai integrar verticalmente, se tem baixa especificidade, você produz no mercado, então, mais ou menos essas seriam as regras, as regras, tem a descrição, esses slides estão lá, fica meio difícil entender explicando assim, mas o ponto é esse, é só que você tem os custos de produção, mas tem os custos de transação, fazendo dentro da firma ou no mercado, os custos vão ser diferentes e aqui é uma dessas margens afetando isso, a especificidade de ativos. Eu acho que eu vou parar aqui, porque já deu uma hora, vamos fazer a apresentação, acho que já deu para ter uma ideia boa aqui, depois, talvez na próxima aula, se achar que tem mais alguma coisa útil de custo de transação, a gente volta. Alguém tem alguma questão sobre custo de transação? Algum comentário sobre isso? Então, vamos para a apresentação. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui. Compartilhar não, eu tenho que liberar a tela. Ok, está liberado. Esse aqui é um paper publicado na Quarterly Journal of Economics, talvez uma das três revistas principais sobre o Brasil. Não é diretamente custo de transação, eles não mencionam assim, mas é basicamente isso. eu estou marcando o tempo, a gente combinou a questão, 10 minutos, não é? Não, 10 minutos não. 20 minutos, 20 minutos, isso. Está me escutando bem, professor? Sim. Ok. Então, posso começar? Beleza, então aqui é o objetivo, eu e o Alain vamos apresentar esse paper aqui do Quarterly Journal, eu vou começar apresentando aqui a introdução, a metodologia, os dados e o Alain vai ficar para a parte final da conclusão e dos resultados empíricos. Então, iniciando aqui na introdução, o pano de fundo é que as fricções financeiras são uma importante barreira do desenvolvimento econômico, então, impedem a adoção de tecnologias mais avançadas, dificultam a realocação de capital e uma importante fonte de fricção financeira é a fraca proteção dos direitos dos credores em casos de falência. Então, se você tem, por exemplo, direitos de credores muito frágeis, você tende a ter pouco incentivo dos bancos ou de outras instituições financeiras de emprestar recursos, isso gera escassez de crédito e pode levar a uma alocação de capital. Então, isso mostra que reformas, reforçam os direitos legais dos credores, como as leis de falência, são importantes, mas o ponto principal do artigo é que os efeitos práticos disso dependem da aplicação adequada e ágil nos tribunais. Então, esse é um pouco o pano de fundo passando especificamente ao qual o objetivo do artigo é avaliar se a celeridade do judiciário influenciou nos efeitos da reforma de 2005 da lei de falências brasileira. E os resultados que eles encontram é que firmas em municípios com tribunais menos congestionados tiveram um crescimento maior no uso de crédito com garantia, um crescimento maior dos investimentos e do valor da produção. E usando uma estratégia variável instrumental, eles identificam que a causalidade seria a que a gente inspiraria a princípio, que a celeridade dos tribunais está causando esse impacto das reformas. Então, essa é um pouco a ideia geral do artigo, agora eu vou detalhar um pouco mais. Primeiro, eu vou iniciar um pouco a ideia do que foi essa reforma de 2005. Essa reforma teve, os autores estavam com dois objetivos principais. Um era aumentar o valor recuperado de empresas em falência, então, essencialmente, era facilitar a venda de empresas em dificuldade. O segundo foi aumentar a taxa de recuperação de créditos com garantias. Isso, essencialmente, quando uma empresa entra em falência, tem uma certa ordem de prioridade de quem vai receber os recursos e os créditos com garantia passaram a ter uma preferência maior, uma prioridade maior. E os resultados, de fato, você observa resultados substanciais. Aqui, é uma medida de taxa de recuperação de garantia, ou seja, quanto da garantia um credor que tem alguma garantia em uma operação recupera em caso de default, e aí você vê que a taxa de recuperação era basicamente zero antes da reforma e depois da reforma esse valor aumentou para 17, mais ou menos 17%, 17,18 e está até hoje mais ou menos nessa média de 17,18. Então, você teve aumento substancial, mas ainda para um valor bastante baixo. Se você até pegar os dados do In Business, você pega os países de renda, os países desenvolvidos de renda média e baixa, esse valor está em torno de 30%, se você pegar os países de renda similar ao Brasil, renda média alta estaria em torno de 35%, e os países de renda alta está em torno de 60%, então, mais ou menos a gente está na metade, digamos, da taxa de recuperação de países semelhantes ao Brasil em termos de renda e muito abaixo dos países de renda alta. Então, passando aqui as fontes de dados que eles usaram, do sistema judiciário, eles constroem essa medida de congestionamento, que é o número de casos pendentes por juiz na primeira instância, os dados vêm da Justiça Aberta do CNJ, e eles usam essa medida porque eles não conseguem, de fato, ter a medida que eles gostariam, que é essa segunda aqui, que seria o tempo de tramitação de ação de falência. Eles não têm essa informação para o Brasil, eles têm, na verdade, só para o Rio Grande do Sul, é um dado divulgado pelo TJRS. E aí, o que eles argumentam é que essas ações, a princípio, você poderia esperar que isso tivesse relacionado à medida em que um tribunal mais congestionado teria tempos de tramitação maior e, em particular, dos casos de falência. Então, para o caso do Rio Grande do Sul, eles fazem um gráfico de dispersão só um pouco para motivar, mostrando que, de fato, essas duas variáveis estão positivamente relacionadas. Os dados de crédito são dados sobre financiamentos bancários com recursos livres, ou seja, eles estão tirando qualquer financiamento com recurso direcionado e são linhas de crédito voltadas ao financiamento de investimento do setor industrial apenas. E o dado é do sistema de informação de crédito do Banco Central. E os dados sobre as firmas, os dados de produção, o valor de produção, o número de empregados, esses dados são sobre firmas industriais com mais de 30 funcionários que têm apenas uma planta e não mudaram de local no período analisado. os dados vêm da Pesquisa Industrial Anual do IBGE. Passando um pouco a metodologia, eles destacam bem que, digamos, tem duas abordagens distintas. Na primeira, eles vão simplesmente tentar medir correlação e na segunda, eles vão tentar identificar causalidade usando o variável instrumental. Então, o modelo básico nessa primeira abordagem de medir correlação é esse modelo aqui. O interessante é que esse delta ele é a variação entre 2005 e 2008, a média 2005 e 2008 e a média 2003 e 2004, ou seja, o período pós-reforma e o período antes da reforma. Então, originalmente, eles têm um dado de dados em painel, mas eles colapsam isso por um dado em cross-section e esses dados também são agregados em municípios. Então, no fundo, é um modelo de cross-section com 831, uma amostra de tamanho de 831, que são 831 municípios que eles consideram. passando exatamente as variáveis, o Y é uma variável de interesse, que é a variável dependente. Eles testam várias, usam várias coisas nessa especificação, mas as três principais variáveis são essas três que eu listei aí, o número de empréstimo com garantias por firma, a relação investimento ativos e o valor da produção. Aqui, eles rodam contra uma constante e esse log, backlog, dividido por judge, é aquela medida de congestionamento do número de casos abertos por juiz de primeira instância e eu pus esses três pontinhos aí para destacar que algumas especificações eles colocam alguns controles. E aí, eles destacam que precisa muita cautela com relação a atribuir causalidade a esses resultados por duas características dessa proxy de eficiência do judiciário, que ela é medida apenas em 2009, porque os dados da justiça aberta começam em 2009, então eles não conseguem ter uma medida pré-reforma, então você poderia ter vários problemas, você poderia ter um canal, municípios com instituições melhores já previam que essa reforma ia aumentar a demanda do judiciário, então eles aumentaram o número de juízes, então você teria uma relação de menos congestionamento dos tribunais de maior crescimento do crédito, por exemplo, por essa via que não seria exatamente a via que ele queria captar. E a outra é que essa variável não é distribuída aleatoriamente nos municípios, no sentido de que o fato de que tem um município que tem, sei lá, um congestionamento mais baixo crescer mais, pode ser, está captando outras variáveis, se ela ser mais envolvida aquela região, então você poderia ter várias argumentas. Enquanto esse segundo ponto aqui eles mostram essa tabela que eu acho interessante, em que eles rodam uma regressão, aqui eu vou destacar primeiro, só a primeira coluna aqui que eu destaquei em vermelho, que é, eles rodam uma regressão de cada uma das variáveis que estão na primeira coluna à esquerda, a característica das firmas dos municípios, contra uma constante essa medida de congestionamento dos tribunais, e aí eles encontram relações positivas entre essas várias relações significativas, então por exemplo, municípios cujos tribunais são mais congestionados, tem um número maior de empréstimos por firma, o valor do investimento é maior, o valor da produção é maior, então todos esses fatores mostram que a princípio você pode ter, essa variável está captando outras características que não aquela, que não o fato da reforma em si, né, então eles, na segunda, digamos, abordagem metodológica, eles vão tentar identificar a causalidade usando uma variável instrumental, substituindo essa variável que tem esses problemas que eu acabei de destacar, para uma variável que teoricamente seria mais robusta a isso, a ideia dessa variável tem um contexto que é, muitos municípios não têm tribunais pelo fato de ter restrições legais, a lei estabelece alguns requisitos mínimos para um município poder ter um tribunal, então caso ele não atenda esses requisitos mínimos, ele é atendido por municípios, por algum, por tribunais de municípios vizinhos, né, então qual que é a variável instrumental que eles constroem, que eles chamam de potencial de extra jurisdição, é o número de municípios contíguos que não atende os requisitos legais para poderem ter tribunais, então eles fazem essa contagem e o modelo passa a ser esse aqui, em que basicamente é o mesmo modelo anterior, mas você substituiu a variável antes que era aquela medida de congestionamento para esse potencial de extrajudição e ele é medido em 2000 porque esse dado você tem, então você consegue medir antes da reforma diferente da outra informação e tem um controle a mais isso aqui que é um número de municípios vizinhos, que eles argumentam que é para controlar por diferenças geográficas, tem localidades próximas ao litoral, que tem muito mais municípios vizinhos, então você teria que fazer esse controle para conseguir medir adequadamente o impacto da variável de potencial de extrajudição. E assim, quando basicamente essa estratégia empírica de usar esse modelo, usar essa área instrumental, ela se baseia em duas hipóteses, a primeira hipótese é que os recursos, número de juízes, funcionários, etc., não se ajustam à carga de trabalho adicional advinda de municípios vizinhos, na verdade, essa hipótese é básica para falar por que você teria uma relação positiva entre congestionamento do tribunal e esse maior número de municípios que não atendem os requisitos legais, essa hipótese está implícita nessa utilização desse instrumento. e o segundo é que a variável instrumental é exógena em relação às variáveis de interesse. Então, eles mostram algumas evidências desses dois pontos, que eu vou mostrar aqui duas tabelas. Essa tabela 5 mostra justamente o primeiro ponto que eu estava destacando, ele roda uma regressão aqui nas duas primeiras colunas de cada uma das variáveis, desculpa, do log, do backlog per judge, que é a medida de congestionamento contra o potencial de essa jurisdição e uma série de controles. Ele sempre encontra uma relação positiva e significante. Nas colunas 3 e 4 eles fazem aquele análise para o número de anos, para o tempo que uma ação de falência fica num tribunal e nesse caso ele só tem se dado para o Rio Grande do Sul. E eles acham também uma relação positiva e significante que também é robusta a inclusão de uma série de controles. Em relação ao segundo ponto, é que eu estou mostrando novamente aquela tabela que eu já tinha mostrado anteriormente, aqui é um exercício semelhante, mas tem um detalhe que acho que é importante destacar, o que ele está fazendo aqui nessa segunda coluna é rodando uma regressão da característica de cada uma dessas características que estão aqui, seja das firmas, ou seja, do município, quanto uma constante e o resíduo de uma regressão entre o potencial de essa jurisdição e uma série de controles da característica dos municípios vizinhos. Então, um pouco a intuição que você tem, a intuição desses resultados é, quando você olha aqui, você vê que não tem nenhuma relação significativa na característica das firmas, então o que você está dizendo basicamente é, não existe nenhuma correlação entre a característica das firmas e esse potencial de essa jurisdição, uma vez controlado pela característica dos municípios vizinhos, mas com a relação à característica dos municípios ainda persiste uma relação, então por isso quando ele for rodar as regressões ele vai tentar fazer o controle desse tipo de característica do município para ver se os resultados são robustos. E essa aqui era basicamente o que eu ia apresentar, agora o Alan vai entrar no detalhe dos resultados mesmo. Boa tarde, eu vou... Ô Thiago, você tem que cancelar a sua para transmitir a minha, não sei se é o Bernardo possível, professor, tá. Deixa eu transmitir aqui na tela. Boa tarde, me chama Alan, vou continuar aqui a apresentação do Thiago. Todos estão vendo minha tela? Tá funcionando normal? Tá normal, Alan. Tá, tá, beleza, excelente. Essa primeira tabela aqui é o primeiro modelo que o Thiago apresentou, tá. É utilizada a variável do número de processos em relação ao número de juízes e observa-se que o número de empréstimos segurados em relação à firma diminui e o número de investimento em relação ao ativo também diminui, né? Quanto mais processos tem cada juiz, menor o número de empréstimos segurados e menor o valor do investimento sobre os ativos. Os dois resultados aqui são robustos. Já o resultado que ele chama de firm size que ele utiliza como se fosse o valor agregado da CIO, o valor que as firmas eram, desculpa, ele não é robusto, não é significativo, esses dois outros são significativos. Para tentar controlar esse resultado, ele adicionou várias áreas de controle aqui, que é a existência de várias especializadas, a renda per capita do município, a quantidade de agências a cada 100 mil habitantes e o valor adicionado pela indústria naquele município. Mesmo com essas variáveis de controle, os resultados foram bem parecidos, então, assim, não são essas variáveis que estão ocasionando esse resultado. Como havia dito e mostrado na tabela, as empresas em municípios que têm os tribunais menos congestionados apresentaram o maior número de empréstimos com garantia e o maior crescimento nos investimentos, que era aquela relação de investimentos sobre ativos. Esses resultados são robustos, mesmo incluindo as características dos municípios, que foram aqueles controles que eu citei anteriormente. Aqui, a tabela com o resultado dá o outro modelo que o Tiago apresentou, o segundo modelo, no qual ele utiliza o potencial de extrajudição, que é aquela variável criada pelo autor. Nesse caso, os resultados continuam sendo robustos, ele muda um pouquinho os controles, adiciona uns controles, um controle sobre o número de vizinhos, que foi o que o Tiago explicou, e esses dois outros controles também em relação à renda per capita do vizinho e em relação à área dos municípios vizinhos. os resultados continuam, essa variável continua tendo influência, apesar do coeficiente aqui ser menor, como a variável é diferente, quando você faz uma análise de elasticidade, esse potencial de extrajudição tem um efeito até maior do que o efeito da variável anterior que ele tinha utilizado. Os resultados também são significativos, então, na utilização do menor potencial de extrajudição, os municípios apresentaram maior número de empréstimos com garantia, maior crescimento dos investimentos e também apresentaram maior aumento no valor da produção. No primeiro modelo, esse resultado aqui não era significativo, já nesse ele é significativo. Mesmo incluindo as variáveis de controle dos municípios vizinhos e do próprio município, os resultados continuaram sendo robustos. Agora, eu vou passar para o teste extra que ele fez para verificar a robustez do resultado. Ah, sim, esse último ponto é o que eu tinha citado que ele, essa variável tem, essa regressão tem valores mais significativos do que a primeira regressão. Os testes de robustez que ele fez. o primeiro teste ele criou pares de municípios em mesma UF, nos mesmos estados e criou uma variável Dami. Essa variável Dami trata em relação ao município ser mais congestionado em relação ao vizinho. Mesmo com esse resultado, apresentou robustez também, esse resultado, mesmo nesse caso, nessa simulação diferente. depois ele adicionou outros controles, no caso foi adicionado o nível de industrialização dos municípios vizinhos, o nível de capital humano, a população e a distância para o litoral ou para as capitais dos estados. Mesmo com esses controles, o resultado continua sendo robusto. Depois, na regressão, ele permitiu haver correlação espacial entre os resíduos, mesmo assim, o resultado continuou sendo robusto. Ele criou depois, ele manteve o mesmo nome e usou o mesmo modelo, mas ao invés de utilizar aquela definição de potencial de extrajuvenção, ele utilizou outra definição, ele utilizou o número de firmas em municípios que não tem varas. Antigamente, no outro, ele estava utilizando o número de municípios, nesse ele utilizou o número de firmas. E mesmo com essa outra definição, os resultados continuaram sendo robustos. depois ele fez um teste para verificar se havia uma pré-tendência de aumento. Então, ele simulou como se aquela variação da legislação tivesse sido em 2003. Fazendo essa verificação, os resultados não se mantiveram, ou seja, pelo menos por essa simulação, em 2003, não havia uma pré-tendência. Depois, ele utilizou dados em painel para também verificar robustez, e verificou realmente que há uma variação muito grande a partir do ano de 2005, que é quando essa lei entra em vigor. Pode ver que antes os coeficientes estavam próximos e depois houve uma variação muito maior. Aqui, no caso, ele utiliza em relação aos investimentos sobre os ativos, e aqui também aquela saída lá que eles chamam de firmes sites. Ele também dá para interpretar também, ele foi verificar o que aconteceu com os empréstimos sem garantia, porque para verificar se havia alguma coisa nesse sentido e nos empréstimos sem garantia não houve impacto significante. É importante falar aqui que a lei mudou também para os empréstimos sem garantia, mas mudou muito pouco, inclusive se nós temos uma recuperação de 17%, 18% nos empréstimos com garantia, empréstimos sem garantia continuam tendo uma recuperação praticamente nula. O impacto foi maior em municípios com os setores que têm mais ativos tangíveis, isso tem relação direta com o que eu falei antigo, porque se o setor tem mais ativo tangível, é mais fácil ele conseguir um empréstimo por garantia e coerente com o resultado que a gente encontrou. Em relação ao potencial de extrajurisdição, a produtividade do trabalho tem um impacto contrário, ou seja, quanto maior o potencial de extrajurisdição, menor a produtividade do trabalho, muito provavelmente porque há uma restrição de crédito nas empresas e às vezes elas não trabalham da forma mais eficiente por não haver maquinário, coisa similar, não ter acesso ao crédito. É interessante que o valor médio dos empréstimos com garantia ele acaba diminuindo, assim, no caso, quanto maior o potencial de extrajurisdição, maior o valor médio dos empréstimos. No caso, quando é descongestionado, ele diminui, isso porque mais empresas têm acesso e provavelmente são empresas menores que não tinham acesso e pegam empréstimos menores. Então, na média, quando você tem o local com o potencial de extrajurisdição menor, você tem empréstimos menores também. Não houve impacto em relação à taxa de juros, quer dizer, não foi significante o impacto, não é impacto positivo, mas não é significante. Podemos concluir que, assim, a efetividade da legislação depende muito da sua aplicação, no caso, da deficiência do judiciário. Foi, nesse artigo, foi provado que os tribunais menos congestionados, os municípios de tribunais menos congestionados tiveram maior uso de crédito com garantia, tiveram maior crescimento na relação dos investimentos sobre os ativos, também chegaram a ter maior crescimento no valor da produção. Então, assim, só reforçando, o judiciário ser eficiente é necessário para que as empresas se beneficiem dessas modificações legislativas. Meio que não adianta fazer uma modificação legislativa se você não tiver um judiciário que efetivamente aplique aquela legislação de forma eficiente. basicamente é essa apresentação. Ok. Eu vou pausar aqui a tela. Obrigado pelo... Então, Luiz Guilherme Haas. Bom, todo mundo escutando, beleza? Sim. Boa tarde, pessoal, Luiz Guilherme. Parabéns, Tiago, parabéns, Alan, pela apresentação. Bom, alguns pontos que eu gostaria de levantar. Eu acho que nessa discussão que a gente fez nesse artigo, a gente está discutindo as fricções financeiras. Eu acho que isso trouxe uma maneira interessante de olhar os investimentos. A gente sempre foca muito... Todas as discussões são focadas no custo do crédito, né? É muito recorrente essa discussão. E realmente é importante, mas fricções financeiras, eu acho que, falando por mim, até eu não tinha um conhecimento disso. Eu acho que essa discussão abergou para a disciplina, né? E essa lei de falência mostra aquele potencial que a gente sempre fala das reformas microeconômicas, né? Sempre quando alguma coisa está ruim, a gente fala isso. E essas reformas exigem tanto capital político, exigem mais uma execução bem feita, um projeto ser discutido, e elas sempre andam junto com as políticas macro, né? Essa lei de falência de 2005, ela está naquele contexto da expansão do crédito que a gente teve nos anos 2000, né? Essas foram as condições e o crédito expandiu como vocês bem mostraram. Bom, outra discussão que eu queria ter, a gente pode ter falado maior na próxima aula, né? Seria o papel das instituições, né? Até a gente está falando aqui do mercado de crédito, mas o mercado de capitais também é extremamente importante, ter uma governança corporativa e isso é recompensado pelo, em termos de crédito. Empresas que têm boa governança, uma boa gestão, elas são, elas conseguem crédito mais fácil. Eu acho que esse é um papel das instituições bem importante também. Um ponto que vocês poderiam ter comentado, eu acho que vocês podem falar agora também nesse espaço, é que a gente teve uma nova lei de falência aprovada em 2021, né? Em janeiro, essa nova lei foi promulgada e teve algumas evoluções. E essa busca de eficiência, né? Na economia que a gente está tratando na disciplina, ela é sempre uma busca dinâmica, né? A sociedade vai mudando, os negócios vão mudando, então, leis novas, instituições vão se aprimorando para atender essas demandas. Acho que essa mostra uma busca contínua. eu acho que um tema que eles tratam nesse artigo, quando você faz, vocês mostraram a evolução protegendo os credores, só que o contrário também é verdade, quando as empresas protegem demais os credores, isso tende a fazer com que empresas saudáveis sejam liquidadas, né? Ele tratou isso no artigo, então, ter esse meio termo, saber adequar exatamente como fazer uma recuperação judicial é importante. E, por fim, levantando a bola aqui, que eu acho que seria um comentário interessante de vocês agora, seria como que essas fricções financeiras que vocês levantaram se enquadram naquela discussão que a gente tem na disciplina de falta de convergência entre os países. Um dos autores que está na bibliografia é o Jankov, ele é um economista do Banco Mundial, búlgaro, e ele fala no artigo dele do crédito privado em 129 países, e ele aponta que uma das causas desse congestionamento que vocês falaram é o seguinte, os países em desenvolvimento eles tendem a copiar as regras e legislações dos países desenvolvidos, só que eles não têm um judiciário eficiente para colocar essas regras em jogo, então isso acaba gerando essa falta de convergência. Não adianta só você ter as regras, mas não saber aplicá-las de modo eficiente na nossa sociedade, eu acho que isso explica um pouco essa falta de convergência que a gente está tratando. E outro ponto também que vocês levantaram, que esse capital, nesse estudo, era anti-indústrias para aplicação em alta tecnologia, é comprar uma máquina nova para aumentar a produtividade, geralmente. Então, o acesso está ligado à inovação e também capital de risco. A pesquisa em desenvolvimento exige um capital que você não sabe se vai recuperá-lo, então isso tende a quem é grande, a quem tem grandes garantias, conseguir investir esse capital para ter inovação, o que também poderia aumentar essa convergência entre os países. Então, eu acho que seria interessante vocês tentarem agora condensar como que a gente explica essa falta de convergência a partir dessas fricções. Bom, meu comentário era esse, passo a bola para vocês agora. Obrigado. Ok. Obrigado, Luiz Guilherme. Deixa eu dizer só primeiro a apresentação e o debate é exatamente o que eu tinha em mente, exatamente isso. Foi uma apresentação típica como se fosse uma conferência e aí o debate levantou um monte de pontos. Às vezes, é tanta coisa que a gente... Fica difícil de responder, mas essa é a natureza de uma conferência, de um debate. Antes de passar a palavra para os autores, deixa eu pedir para a Thais Vizioli. Ela fez um comentário bom também, talvez ela queira falar alguma coisa. Estou botando ela... Eu não avisei ela que eu ia falar isso, mas... Sem problema, professor. Não estava preparada para abrir a câmera, não. Não precisa pegar a câmera. Não, tudo bem. Não, assim, o principal ponto que eu levantei é o grande ponto desses artigos de variável instrumental, a validade da variável instrumental utilizada. Me chamou a atenção o fato deles usarem a quantidade de municípios vizinhos que utilizam daquela jurisdição justamente porque entre 2000 e 2004 teve uma explosão de criação de municípios. mais de mil municípios foram criados no Brasil naquela época. Então, muito provavelmente, muitos municípios vizinhos eram parte daqueles municípios que acabaram ficando com a jurisdição. Então, provavelmente, por isso até que quando eles rodaram lá aquela regressão para mostrar que as características dos municípios ainda são parecidas, isso provavelmente é por causa disso. E aí, assim, a gente pode duvidar um pouco de que se as firmas são de fato diferentes ou não. Então, esse é um ponto mais de teoria mesmo, econométrica. E a outra questão que eu levantei também foi essa lei de falências. Eu estava na fazenda, no Ministério da Fazenda, na assessoria especial, na época que isso começou a ser gestado, lá em 2017, 2018, e a lei foi aprovada só agora. mas os principais pontos que essa nova lei trouxe foi justamente de tentar proteger mais os credores. Então, eu acho que novos, sei lá, uma das principais mudanças foi a possibilidade de que os credores apresentem o plano de recuperação judicial. Antigamente, só o devedor podia apresentar essas condições de renegociação, enfim, e isso limitava bastante a escolha dos credores de acatar simplesmente essas decisões ou assumir esse risco de falência do devedor, né? Então, acho que, além disso, tiveram várias outras evoluções nesse sentido, mas é isso, achei muito boa a apresentação, acho que são esses pontos. Obrigada. Ok, então, eu deixo passar a palavra para os apresentadores, eles respondem, tentem fazer relativamente conciso, porque daí, para ver se tem outras perguntas de outras pessoas depois. Beleza. Alô, eu vou comentar aqui algumas coisas, se você quiser complementar, sobre a criação de municípios que a Thais citou, tem uma nota de rodapé que eles falam que eles trataram isso, porque, na verdade, no paper todo está escrito municípios, eu citei municípios, mas, na verdade, não é municípios, eles pegam algumas micro-regiões que o IBGE considera que essas micro-regiões não teriam sido alteradas, então, na prática, isso coincide muito com municípios, mas, em alguns casos, não coincide, e, por isso, esse fato seria tratado. Tem alguma nota de rodapé, se você se interessar, depois eu tento achar qual o número de nota de rodapé. Sobre a lei de falências, realmente, a nova lei de falências, eu vi que ela foi aprovada, mas não vi ainda os detalhes, e é interessante a gente ver a medida aqui, na verdade, é uma medida relativamente ruim, mas é a única medida que a gente tem da recuperação de garantia dessa medida do doing business, que é aquele gráfico que eu tinha mostrado, vamos ver se a gente vai ver um crescimento maior dessa recuperação. E outro ponto que eu queria comentar, do primeiro comentário, do nosso debatedor, que eu achei interessante destacar essa questão do, ah, então quer dizer que sempre aumentar o direito dos credores é positivo para a economia? A resposta é não, porque, essencialmente, se você aumenta o direito dos credores, você está dando mais segurança para os credores, mas também, se você aumenta a taxa de recuperação de garantia, quer dizer que quem der o default vai perder boa parte dos seus recursos, então ele também tende a tomar menos recursos, então tem um equilíbrio entre você não dar poder de mais, mas também não dar poder de menos, então ele até cita que os resultados que ele encontra é completamente diverso do que a literatura encontra, porque, na verdade, em geral a literatura está focada em países que têm um direito de credor muito alto e avaliando reformas que reforçaram esses direitos e o que eles encontram é que isso foi contraproducente, você reduziu justamente porque aí as empresas passam a não querer tomar recursos, porque sabe que em caso de problema ela vai perder todos os recursos, então a demanda de crédito acaba reduzindo, então você tem ainda um equilíbrio, mas o que ele aguenta é que no caso do Brasil a gente está na ponta ali mais baixa, a gente tinha uma recuperação de garantia de zero e agora foi para metade do que é entre os países desenvolvidos, a gente ainda é um país cujos direitos dos credores são baixos mesmo, acho que era mais desses comentários que eu queria fazer, se o Alan quiser fazer mais algum comentário. Então, para ser conciso, só um comentário sobre o que a Thais falou sobre a criação de variáveis, até eu tenho uma certa crítica que ele considera nesse caso que o judiciário não se adapta à demanda dos municípios vizinhos, talvez isso seja uma realidade ali no curto prazo, no prazo analisado e tal, porque tem todo um processo para você criar uma nova vara, mas assim, pensando em um prazo um pouco maior, não me parece nada condizente você considerar que o judiciário não vai se adaptar, então, sei lá, São Paulo iria estar com o mesmo judiciário de Aracaju, só dando um exemplo aleatório, mas é óbvio que talvez não naquele prazo, mas no prazo maior o judiciário se adapta, dentro de uma certa limitação. Ok, obrigado. Cláudia. Tenho que ligar o Milt. Desculpa. Só fazer um comentário, porque eu trabalho no judiciário, eu trabalho com essa parte de geração de base de dados, e foi utilizada essa base aí do Justiça Aberta, que foi criada em 2009, mas o CNJ vai estar disponibilizando em poucos meses uma API do DataJude, onde você vai ter essas informações aí, por exemplo, de tempo processual. Então, aí, de repente, fica a dica aí para próximas pesquisas, de repente, desenvolver trabalhos em cima desse trabalho, a ideia de comparar com essa variável, ao invés de usar essa variável proxy de processos pendentes, que também vai estar lá, mas, assim, já vai ter o tempo mesmo. Só isso. Obrigado. Acho que é bem interessante isso. Mais alguém? Mais alguém que tem alguma pergunta, algum comentário? Então, ótimo. Então, vamos parar aqui. Obrigado aos apresentadores, ao debatedor e tudo mais. Eu gostei. É exatamente isso que eu espero das apresentações. E a gente continua, então, quinta-feira com instituições. Então, é só. Chega. João. Desculpa, que eu tenho um comentário sobre a aula passada. Eu queria perguntar se o Teorema de Coase, se existe alguma formulação formal dele ou matemática mesmo do Teorema de Coase. eu não sei, mas eu não duvido, porque tem até Marx, já pegaram e matematizaram tudo de Marx, então, sempre tem alguém que deve ter feito isso. Eu só não sei se precisa, né? Porque, não é um... É, não sei. Mas por que? Você está pensando em fazer isso? é que a matemática pode... Não, não, que a matemática pode esclarecer algumas coisas, né? As premissas, talvez, do Teorema, talvez ficassem mais explícitas, né? Se fosse formulado matematicamente, né? Eu estava pensando nisso. É. É, eu não sei. Se você descobrir, minha vez, então. Não sei. Ok. Então, não sei. Até aqui. Ah, chega. Fernando. Fernando. Antes de encerrar, vou me arriscar a fazer um comentário também a respeito do tema de hoje, da aula de hoje, e pretendo ser breve. E digo me arriscar porque, como eu já disse na aula passada, eu estou aqui como um estranho, né? Numa terra que eu ainda estou descobrindo e que vocês já conhecem muito bem. Mas também, como alguém integrante do judiciário, assim como a Cláudia, não é o momento das apresentações, né? Eu sou defensor público há 17 anos e minha área de pesquisa é em história do direito. Eu vou contar isso depois na aula quando for fazer a apresentação. Mas a minha questão é a seguinte, meu ponto de vista, a minha leitura do texto, bom, antes de mais nada, em primeiro lugar, parabenizar os apresentadores e o debatedor. Os debatedores, fizeram uma explanação brilhante, foi realmente muito instrutiva, elucidativa, deu para compreender exatamente bem, de uma forma muito concisa. Mas eu queria fazer um apontamento crítico ao texto, na verdade, à ideia do texto. Por quê? Porque me parece que as premissas dogmáticas e doutrinárias dessa linha argumentativa é de um funcionamento ótimo das instituições visando a um funcionamento ótimo do líder do mercado. E me parece que essa é uma consideração que eu sei, obviamente, eu estou, mais uma vez, estou me arriscando fazer esse comentário aqui, porque é a linha advogada pelo Douglas North e que foi, caiu nas graças do Banco Mundial, e com várias linhas de pesquisa para isso, muito dinheiro foi injetado para fomentar essas pesquisas e tudo, mas me parece que o que é o funcionamento do judiciário? Acho que essa é uma pergunta que a gente precisa, o funcionamento eficiente do judiciário. Acho que essa é uma pergunta que precisa ser feita, precisa ser colocada e talvez alguém, um estrangeiro aqui no mundo da economia seja a pessoa que cabe a ele fazer essa pergunta. porque o que é o funcionamento eficiente? O funcionamento eficiente significa possibilitar uma recuperação ótima dessas empresas visando a preservação da atividade empresarial, visando a preservação dos empregos, visando a redução das desigualdades sociais em uma dessas escalas variáveis. eu acho que essa é uma pergunta importante a ser feita, porque nem sempre a atividade eficiente do judiciário levará a um resultado esperado de uma eficiência ótima do mercado. Se a gente pensar, por exemplo, numa situação envolvendo proprietários de imóveis urbanos e locadores, no contexto de pandemia, em que há uma inadimplência muito grande dos contratos de locação, o que seria a eficiência do judiciário? Um despejo rápido, célebre, imediato, para que o proprietário do imóvel pudesse retomar o seu ativo e voltar a fazer com que essa economia, a partir dessa locação de imóveis, se tornasse ótima? Ou, é o contrário, é a preservação do direito à moradia dessas pessoas que não têm para onde ir e que foram afetadas pela pandemia e do dia para outro não podem ir para a rua, porque tem enfim, é a sua casa. Então, acho que essa é uma pergunta, né? Então, por isso que eu penso que é importante trazer outras considerações de um ponto de vista crítico, né? A respeito do que seria esse funcionamento ótimo das instituições, em particular, do judiciário. Para finalizar, só para não fugir especificamente do tema da lei de falências, o artigo não faz uma diferenciação que me parece fundamental, que é a diferenciação entre as falências e as concordatas e a recuperação judicial de empresas. E esse é um ponto determinante, porque essa grande recuperação de ativos que o quadro mostra no gráfico apresentado pelo Tiago, ela é fruto muito, certamente, e eu falo isso obviamente sem nenhuma comprovação empírica, ela, eu acredito, né? Que ela se deve muito em função da recuperação de empresas, da recuperação extrajudicial ou mesmo da recuperação judicial, que é uma fase preliminar à falência. E isso faz toda a diferença, porque é nesse momento em que você tem a suspensão de outras obrigações decorrentes da da função de dívidas ou da formação de contratos por essa empresa que se submete a um processo de recuperação extrajudicial ou mesmo um processo de recuperação judicial para que justamente evite a decretação da falência, né? Então, um dos efeitos da lei é justamente isso. Um minuto. Um minuto, para você concluir. Todas as obrigações contraídas, elas ficam suspensas. Então, isso também gera outros efeitos. Em relação a essas obrigações contraídas suspensas, qual a eficiência do judiciário? Será que o credor que estava esperando receber um determinado crédito e que ficou com a sua exigibilidade suspensa em decorrência da concordar com a testa judicial? Vai entender que esse judiciário foi eficiente? Então, essas são as minhas considerações de um ponto de vista mais crítico para poder jogar um pouquinho de pimenta nessa discussão e desnaturalizar, talvez, certas coisas que, obviamente, é muito sedimentada, muito clara, cartesianamente clara para vocês e que, para mim, não é tão claro assim, né? Talvez pela própria confusão mental desse estrangeiro. Eu posso fazer alguns comentários? Pode ser. Tá, sobre o fato de, não tem a menor condição de avaliar os detalhes da lei, mas o fato é que ele mostra que os empréstimos sem garantias não teve efeito nenhum. Então, de fato, você teve uma facilidade maior de venda de empresas em dificuldade, mas o efeito sobre créditos sem garantias não teve nenhum e com garantias teve. Então, você teve, aliado a isso, uma mudança na ordem de prioridade de pagamento, né? Antes, crédito com garantia vinha depois de crédito trabalhista, depois de débitos tributários, só depois vinha o crédito com garantias. Agora, ele vem só abaixo de débitos trabalhistas e ainda os débitos trabalhistas têm um teto. Então, só até esse teto é que tem preferência número um. Provavelmente, mesmo com as facilidades que você citou, se não tivesse tido essa alteração de prioridade, não teria efeito nenhum o que é indicado pelo que aconteceu nos créditos sem garantia. Você não tem uma parte, Tiago? Só que eu concluí. Sobre o ponto de o que é eficiente, aí é uma discussão bem ampla, mas assim, o que você estava falando, ah, o judiciário deve desalojar ou não deve desalojar alguém que não tem, não sei, não sei essa resposta. O fato é, a forma como o judiciário brasileiro age, faz com que a recuperação de garantias no Brasil seja ridiculamente baixa e isso é uma dos justificativos da taxa de juros ser astronômica. Então, assim, você pode estar querendo fazer o bem, mas você tem que lidar com as consequências das suas ações e é esse o ponto que eu acho que o judiciário, em geral, não fica claro que parece que o mundo econômico não existe, não existe regras por trás, não existe limites a isso. Você pode fazer o bem e pronto, tudo aconteceu. Não, se você não desaloja alguém, o que acontece? Você não tem respeito à garantia. Logo, o fato de você ter a garantia para um banco não serve muita coisa, logo a taxa de juros é alta. Então, você vai ter que arcar com isso e não adianta depois você falar que a taxa de juros é alta por outra razão se a recuperação do garantia no Brasil é 15%. Infelizmente, você vai ter que arcar com as consequências das suas ações. O que é bom ou não é, o que é ótimo ou não é ótimo vai ser uma decisão de cada um, mas o fato é que você tem que enxergar que suas medidas têm consequências. Deixa eu só, eu funcionaria aí como... Vou comentar uma coisa, o primeiro comentário do Fernando é sobre a genealogia desse trabalho, como é que eu vejo? Esse trabalho, a parte toda que o Fernando criticou no começo, não é bem objetivo desse trabalho, esse trabalho herdou de uma série de trabalhos no começo dos anos 2000, década de 90, o Luiz Guilherme até citou do Jankov, Laporta, Vishni, Larry Summers, vários outros, e eles fizeram vários trabalhos mostrando como é que esse tipo de lei e tipo de judiciário, tipo de abordagem jurídica afeta a economia. E foi incrivelmente controverso, exatamente esse tipo de reação que você teve, que muita gente teve, especialmente quando eles chegaram à conclusão que direito common law era superior aos outros. Isso gerou um monte de crítica. Esse trabalho hoje não liga muito para isso. O que eles querem mostrar é causalidade. Nós vamos achar um efeito causal que a gente faz em economia hoje. Nesse trabalho específico ele está definindo claramente o que é eficiência para ele, é a rapidez do judiciário, é isso que ele está olhando. Não é um trabalho teórico, não é uma discussão abstrata, é um trabalho empírico em que ele está tentando avaliar se o judiciário ser mais rápido ou não tem impacto. Aí você vai avaliar se isso é bom, se não é bom, é algo que está completamente fora do escopo do trabalho. Só para completar, para não deixar... Ah, perdão, vai lá. Em relação ao exemplo que você citou, eu entendo que assim, ele é eficiente, no caso, ele ser cérebro, lógico que dando tempo à ampla defesa, mas, por exemplo, no próprio caso que você falou de locação, se não é para despejar, que saia a definição que não é para despejar durante o período da pandemia, que não fique... Não, vai no trâmite que demora dois anos para ter o julgamento, porque isso gera insegurança, tanto para o cara que vai ser despejado ou não, que ele vai ficar, não sei se eu vou ser despejado ou não, ele não vai nem manter o imóvel de forma razoável, quanto para o proprietário. Então, eu acho que a questão de eficiência em si é tipo assim, lógico que no tempo é razoável, mas você definir aquelas coisas, porque, por exemplo, ah, não, vou alongar aqui essa ação porque eu sou... não quero despejar agora. Não, então, sai uma decisão que não vai se despejar enquanto está a pandemia, que seja isso, que seja isso, mas que dê até segurança jurídica para a pessoa que está naquele imóvel. Só respondendo em relação... Minha opinião é isso aí, em relação ao exílio citar. Ok, última palavra para o Fernando, daí a gente fecha. Bom, obrigado, professor, e eu não queria terminar fazendo a última fala, mas é só para também não deixar algumas pontas soltas, o texto de Laporta, que inaugurou o Law and Finance, gerou uma crítica enorme na França, especialmente na França, porque a França não é da tradição do Common Law, e ele falou especificamente sobre o sistema romano-germânico olhando da França. Então, foi uma tremenda polêmica mesmo que gerou em relação a essa questão da eficiência do sistema judicial. Tudo isso volta à pergunta de origem. Por quê? Porque, no fim das contas, a ciência não é neutra. Então, há uma predisposição para determinados objetivos. Então, nesse caso, o objetivo é muito claro. É um judiciário eficiente que favoreça a proteção do interesse dos credores, como a Cláudia mencionou, para fazer com que isso gere um mercado ótimo e que, portanto, que opere em condições ótimas, com mínimo de custo de transação. considerando essa externalidade como um custo de transação, o funcionamento das instituições, no caso do judiciário. É que me parece que é um pouco mais complexo do que isso. Você vive numa sociedade como o Brasil, vou falar do Brasil, uma sociedade democrática, você tem... Eu comecei a falar disso na outra documentária, na outra aula também, que vive uma Constituição de 88 e tudo mais, você tem uma expectativa do cidadão. Então, se a Constituição estabelece lá que um dos direitos é o direito à moradia, essa expectativa, ela é legítima, é um direito fundamental previsto. Será o papel da instituição, o poder judiciário, como um dos poderes, e especialmente numa democracia em que você precisa ter um poder que exerce um poder de forma contra-majoritária, já que não é eleito, a preservação dessas garantias de minorias, e aí são inúmeros exemplos, é um papel fundamental do judiciário a ser exercido. Então, essa eficiência, ela precisa ser analisada no caso concreto, considerando esse papel contra-majoritário que cabe também ao judiciário. Então, eu penso, só para não deixar as pontas abertas que eu já falei, que eu acho que há propostas e possíveis alternativas a isso. e na UNB mesmo há uma corrente de pensamento, professor, se me permite, eu fico até aqui o registro, porque é um registro que merece ser feito, essa literatura não ganhou ainda as universidades do mundo afora, mas vai ganhar em breve e vai ter muito prestígio. E a escola é a escola de Brasília, capitaneada pelo professor Marcos Faro, que é a análise jurídica da política econômica, a JPE, que ela propõe, a partir da consideração das questões econômicas, uma forma de potencializar a realização material desses interesses ideais, a realização material dessas expectativas numa sociedade democrática como é o Brasil, especificamente. Então fica aqui o registro, o professor Marcos Faro tem a sua formação completa em Harvard, é brilhante, é um cara brilhante, e que tem essa teoria que vem como um sucedâneo do novo direito de desenvolvimento, mas que com uma outra consideração, com outra característica, eu acho que em breve ela vai ter o seu lugar merecido de reconhecimento na academia. Tá bom, então, obrigado. A gente passou um pouco do tempo, mas o debate foi muito bom. Então vamos fechar aqui agora, a gente se encontra de novo quinta-feira. Até mais. Obrigado, todos. Até mais, valeu.